Então, olha só, gente. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é um exemplo de mapa de calor de CAP, tá bom? Então, acho que vocês estão vendo aí, vou até aumentar o zoom aqui, ó. Aqui vocês estão vendo várias escalas de cores, né? Sendo que cada cor é uma variação dos dados aqui nesse inventário, tá? Então, esse aqui, ó, vamos olhar aqui na legenda. Isso aqui é um mapa de CAP, de circunferência, né? E aqui na legenda, olha só, a gente tem aqui as escalas de cores. A cor vermelha significa áreas que têm média de circunferência de 78 a 83. E aí vai variando do vermelho até o azul escuro, sendo que o azul escuro são CAP de 117 até 122, né? Então, aqui, ó, nessa propriedade, nessa fazenda aqui, a gente consegue visualizar de forma bem mais didática quais são as áreas que têm as árvores mais grossas, quais são as áreas que têm as árvores mais finas, só pela variação de cores, né? Isso aqui é um mapa de CAP. Aí, aqui do lado aqui, ó, isso aqui é um outro mapa também de calor, só que esse aqui é um mapa, não tá, não tá, ficou apagado aqui, mas é mapa de ocorrência ficosanitária, tá? Então, nesse mapa aqui que vocês estão vendo agora, as áreas em verde são áreas onde as árvores estão sadias, não tinha nada de nenhuma ocorrência fitossanitária. Já nas áreas em vermelho, onde tinha aí um certo percentual de infestação fitossanitária nas árvores, né? Aqui tá, esses números aqui representam em percentual. O verde escuro tá 0% e o vermelho tá 22 a 24%. Então, isso aqui é uma maneira, né, de você enxergar. Uma coisa é você entregar no seu relatório de inventário somente uma tabela com dados e valores. Outra coisa é você enxergar isso aqui de forma espacial. Você consegue interpretar, visualizar de maneira mais prática aonde, de fato, são essas áreas, tá? Tem outros exemplos aqui também, olha só. Isso aqui tá em PDF. Então, isso aqui, ó, por exemplo, no título aqui a gente tá vendo, atalhões 16, 17, 18 e 19, tá? Estúdio de magnésio. Aqui foi feito um levantamento de solo, né? Em vários pontos de amostragem foi coletado, né, informação sobre cálcio. Aqui tá só magnésio, mas na verdade é cálcio magnésio de 0 a 20 centímetros. Então, de acordo com esses dados aqui, ó, a gente tem os teores de cálcio e magnésio, né? Em cada um desses pontos. Então, a gente consegue enxergar aqui, ó, você consegue visualizar de maneira prática e didática quais são as áreas que estão aqui mais escuras, aonde áreas onde tem o maior teor de cálcio e magnésio. E aí, eu achei interessante compartilhar isso aqui com vocês, ó, pra mostrar que isso aqui já é nos mesmos talhões as áreas onde tem o CAP, aliás, o diâmetro mais grosso, né? As árvores mais grossas. Então, olha só, por aqui a gente observa claramente que nessa parte de baixo aqui, onde tem o cálcio e magnésio em maior quantidade, são justamente nas áreas aqui embaixo onde tem as árvores mais grossas. Então, isso é uma forma de você combinar vários tipos de mapas de calor com os seus dados, de tal forma que você consegue interpretar aí como que as variáveis do inventário se relacionam entre si, tá bom? Então, com isso, olha só, com esse tipo de mapa aqui, você consegue, né, vou até anotei uma colinha aqui, o que que isso se proporciona, tudo ao mesmo tempo, né? Com isso, você consegue agregar mais valor ao seu trabalho, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro, né? Com todos esses tipos de mapas, esse passo a passo que eu vou te mostrar, você consegue entender melhor o comportamento dos dados dessas maneiras que eu mostrei pra você. você pode fazer vários mapas de calor pra mesma área, com várias variáveis que você levanta no seu inventário florestal, e aí, com isso, você consegue interpretar as interações entre esses dados, né? Você consegue também identificar pontos de intervenção de tratos silviculturais, né? Se, por exemplo, você fizer um mapa de calor, por exemplo, em relação à quantidade de árvores por hectare, você vai conseguir visualizar quais são as áreas que têm aí uma necessidade de esbate, né? Ou se as árvores, dependendo aí, por exemplo, eu mostrei o mapa de calor de estado fitossanitário, ali você vai saber as áreas onde tem uma necessidade de combate a pragas e doenças, e assim por diante. Você também vai conseguir identificar, você vai ter informações mais didáticas nas suas análises e projetos, né? Porque, como eu disse, uma coisa é você entregar no inventário florestal, entregar no relatório uma planilha com vários números, né? Você, uma coisa é você só enxergar os números. Agora, outra coisa é você conseguir interpretar isso de maneira didática, espacial, aí, na sua população, na sua floresta. Com isso, também, você vai ter mais informações para você melhorar as suas consultorias, né? E também as suas tomadas de decisão, seja você o consultor, seja você a pessoa que está dando aí a fazer um determinado projeto de licenciamento, até mesmo se você, além de tudo isso que eu falei, né? Se você é um analista, seja de um órgão de meio ambiente, ou se você é, por exemplo, um perito, uma pessoa que trabalha aí com projetos, análises, perícias, e esses mapas, eles também te proporcionam uma maneira mais didática, mais simples e mais prática de você entender tudo isso, tá bom? Então, todos esses benefícios é possível você ter através desses mapas de calor, né? Mas eu acredito que o mais importante deles é aquilo que é a finalidade que muitos de vocês querem, né? Por isso, você consegue agregar mais valor ao seu trabalho, faturar mais, aumentar os seus orçamentos, você vai se destacar, se diferenciar, porque você pode até incluir isso nos seus projetos e nas suas consultorias, tá bom?